Fala aí, coelhada, aqui está o seu vídeo para você ver, pois não está carregando, não está carregando. E aí, o que é que eu vou fazer? O que é isso? 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 Uh-huh. Oh, eu sei que a gente tem que fazer isso aqui. Deixa eu... Olha. Olha aqui. Eu acho que não é bom. O que é isso? E aí E aí Apenas a pinceira Aqui Aqui Aqui, filho Olha pra vocês que ele é Olha que coisa Olha que coisa Apenas a pinceira Apenas a pinceira Apenas a pinceira Sem praia Bem-vindo Bem-vindo Comem-vindo Es que aqui Obrigado. 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 Arraia. Arraia não. É... Esqueci quando me disse. Comente aqui embaixo, por favor, que eu me esqueci mesmo. E aí... 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 vamos lá ai sente vai aguentar bota a ver eu não vou ir para o dedo eu vou te acender eu vou te acender aqui e se está com a coisa que salinha vai aguentar ele vai aguentar ele vai aguentar é aguentar é aguentar é aguentar é aguentar vai aguentar tem muito pessoal ali vou dar aquela aguentinha olha tem muito pessoal ali com aquela aguentinha O que tem? Ah, massa! Eu estou conseguindo achar que está assim. Não tudo por certo, não é fácil. Eu estou conseguindo. Mas ela é mais bonito. Só que aqui está a sua direita. Na tela. Agora na tela que está assim. Olha. Não. Só que eu vou fazer. Mas eu comecei agora. Estou descrito. Estou descrito. Estou descrito. Estou descrito. Não. Estou descrito. Estou descrito. Estou descrito. Estou descrito. Estava descrito. Buf사가 Giovannaz Waar?! um monte de arraio entou agora um monte de arraio entou agora um monte de arraio entou agora minha cabeça que arroz eles? e não um monte de arraio e um monte de arraio e um monte de arraio eu acho que aqui só pode ter minhas alféries Então galera ele vai acabar com as 50 anos que estou aqui no fundo e ver Tchau! Tchau! Tchau!